Música Daê galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prat, sejam todos bem vindos a mais um novo vídeo Depois de um tempo de descanso na praia de Florianópolis Na Barra da Lagoa Eu estou aqui de volta então né Na minha humilde residência Em Canoas, Rio Grande do Sul E estou aqui então novamente fazendo um vídeo Para o meu canal Prat Display Depois de muito tempo né Como na praia eu não tinha internet lá Porque eu e minha família alocamos uma casa Que não tinha internet felizmente Eu não pude falar assim com vocês todo dia Fazer vídeo pá Até porque meu notebook é muito ruim É coisa horrível aquele notebook Porque eu roda GTA Sanders no mínimo a 10 fps Então não tinha nem como gravar vídeo mesmo se fizesse internet lá Mas eu acabei indo uns 3 dias numa lan house que tinha perto da minha casa Para ver lá como é que estava o canal E etc E vi que bastante gente entrou né Bah eu fiquei muito surpreso porque tipo Quando eu saí de casa tinha 500 pessoas né 500 patriarcas E quando eu voltei cara Tinha 934 patriarcas Tipo Quase mil patriarcas Não sério Pô tô muito feliz Só tenho a agradecer a vocês aí Meu muito obrigado Tá Sem vocês Meu canal não seria nada né Eu agradeço muito a vocês mesmo Que estão aí Todo dia assistindo meus vídeos Dando joinha Favoritando Se inscrevendo no canal aí Meu muito obrigado mesmo De coração E Eu voltei hoje dia 30 né De janeiro em casa Eu saí lá de De Floripa Às 6 da manhã E cheguei aqui Lá pelo meio dia E Como Eu queria fazer um vídeo pra Dar mais anúncios Além desses Além desses daí Eu queria que vocês prestassem mais atenção Eu acabei não fazendo nenhum gameplay daí Eu não puse nenhum gameplay De fundo aí Pra Por causa disso Pra você prestar mais atenção No que eu tô falando aí Me desculpem Não Não me linchem Por favor Tá Agora no segundo anúncio então O servidor de Deizy Tava offline Da Positivo Porque a Positivo Tava testando Tavam Testando jogos Tavam tudo em beta Incluindo O do MTA Daí o desenvolvedor lá O Jean Santos Resolveu Esses dias Continuar com o projeto do MTA Então Pra alegria de todos nós Vai continuar o servidor de Deizy Que nem antes Mas como Antes Era um servidor beta E pá pra testar A gente tava usando O GM cru Como assim cru? Sem nenhuma ressource Então agora Quando a gente Botar ele online novamente Eu não sei quando que vai ser Mas creio eu que Já semana agora de Fevereiro A gente vai pôr ele já offline novamente Na primeira semana de Fevereiro Daí vai ter lá Restorce de clicar X Pra ficar fixo num veículo De quando clicar R Pra te recarregar tua arma Veículos novos também Não novos Tipo A gente vai mudar as skins Dos veículos E dos personagens também Pra dar um ar um pouco diferente Né? Não tirando assim Claro O modo de Deizy Só Acrescentando umas coisas Pra deixar ele mais legal Né? E com uma cara nova Eu vou voltar a gravar vídeo normal De Deizy Eu acho Eu não sei ainda se vou voltar a gravar De Deizy Antes de voltar ao server Vocês deixem nos comentários Se querem que eu grave vídeos De Deizy Em outros servers Mas eu não sei Pelo que eu vi Pela rápida olhada Que eu dei nos servidores que tem Não são servidores muito atraentes Né? Que nem o meu Da Positivo Mas eu não sei Se você quiser aí Fala nos comentários Se querem que eu grave Antes de gravar Na Positivo E pá Mas Eu acho que é isso daí Vou voltar a gravar vídeo Normalmente Um por dia Vou tentar gravar Ah Outra novidade também É que eu comprei uma câmera HD da Sony Então eu vou estar postando Vídeo também de Play 3 agora Vou usar ela pra gravar Gameplay de Play 3 E pá E Daí o primeiro jogo que eu quero gravar É do God of War Ascension Multiplayer Que eu tenho acesso a ele Eu consegui uma chave lá Há um bom tempo atrás Pra vocês verem como é que é O gameplay dele E pá Só que eu não sei Se o servidor tá offline O servidor deles lá Pra poder testar Com mais players Porque Uns dias antes de eu sair da viagem Eles estavam fechados Por causa do Natal E eu vou estar na primeira semana De De Janeiro Daí agora Parece que acaba dia 31 Os testes Hoje é dia 30 né Eu vou ver se consigo gravar Hoje mesmo já um vídeo nele Porque se não Se eu não conseguir gravar Com mais pessoas Lá eu posso gravar Deu atacando um boot Lá Que daí Não precisa tá online Daí Tá bom galera Então é isso daí Agora em 2013 Então é só me Só vai ter coisas novas No canal né Agora vai incluir também Vou estar incluindo no canal também Gameplay de jogo de play 3 Vou gravar então De God of War Ascension Multiplayer Battlefield 3 E Assassin's Creed 3 Também Que é um jogo muito legal São jogos bons Então é isso daí galera Eu queria agradecer novamente Aos quase mil patriarcas Meu muito obrigado mesmo E é isso daí Bora continuar aí Dando joinha nos vídeos Favoritando Se gostar aí Deles né E se não gostar também Se quiser também Dar não gostei também Eu aceito tudo Eu sempre tento melhorar Tipo Quando eu vejo Que é uma pessoa Que não gosta do vídeo Eu sempre tento fazer Um vídeo melhor Pra que aquela pessoa Goste do vídeo Então é isso Eu vou respeitar A escolha de vocês aí Se vocês querem dar Eu não gostei Podem dar eu não gostei Se não gostaram Mas é isso daí Eu respeito a todos Tá Então é isso daí Meu muito obrigado Valeu aí E até amanhã Que amanhã vai ter um vídeo Muito legal aí Que eu vou estar pensando Que eu vou fazer ainda Mas Se vocês possarem Comentários rápidos aí Ainda hoje Que querem de DayZ Eu faço de DayZ Se não eu vejo Um servidor mais legalzinho aí Sei lá Tento achar Pra gravar um vídeo aí Tá bom galera Falou então Valeu Fui